Hoje me encontro na solidão dos seus mistérios Louco pra te ver, tocar sua mão, falando sério Quero confessar o seu valor e todo o meu sofrer Pra te conquistar, eu faço qualquer coisa Tá certo que caí numa real Que fui um tolo, tolo porque sinto você em mim Quanto desejo, sonho em te beijar Em te abraçar, nós dois fazendo amor Não dá pra esconder, porque te amo demais Te adoro demais, que longe de você não dá Que longe de você não dá Não dá pra viver, não dá Que longe de você não dá Hoje me encontro na solidão dos seus mistérios Louco pra te ver, tocar sua mão, falando sério Quero confessar o seu valor e todo o meu sofrer Pra te conquistar, eu faço qualquer coisa É, tá certo que caí numa real Que fui um tolo, tolo porque sinto você em mim Quanto desejo, quanto desejo, sonho em te beijar Em te abraçar, nós dois fazendo amor Não dá pra esconder, não dá Não dá pra esconder, porque te amo demais E longe de você não dá Não, não Não dá E longe de você não dá Não dá pra viver, não dá E longe de você não dá Não dá pra viver, não dá pra viver Não dá pra viver Não dá pra viver, não dá pra viver E longe de você não dá Vem me dar um beijo, tô doidinho pra te namorar Vamos navegar? Remo de canoa, de barquinho, é só você deixar E passo a passo, de mostrada, somos juntos na beira do mar E a nossa ilha está deserta e nos espera pra gente se amar E numa lança e balancinho desse mar Te amo demais Só falta você chegar Pra gente se emocionar Te levar Pra gente se emocionar Onde for Meu amor Meu amor Eu pra você Você pra mim Me leva Destino me fez encontrar E a vida inteira navegar E no balanço, balancinho desse mar Te amo demais Só falta você chegar Pra gente se emocionar Vai, me leva Aonde for Chamas o meu amor Eu pra você, você pra mim Me leva E a vida inteira navegar Eu pra você, você pra mim Me leva Vou com você aonde for Quero chamar de meu amor E a vida inteira navegar Eu pra você, você pra mim Me leva Destino me fez encontrar E a vida inteira navegar Todo mundo navegar Muito bom, é, gente? É Eu me leva E a vida inteira navegar Eu pra você, você pra você, você pra mim Legenda Adriana Zanotto